Nesse vídeo, eu virei um bebê e a Eduarda vai precisar cuidar de mim. Mas o que ela não sabe é que eu vou fazer de tudo pra deixar ela maluca. E eu vou comer vidro, entrar no forno e até mesmo ser atropelado. Isso tudo pra deixar a minha mãe maluca. Começamos aqui e eu sou o pai frangão, tá, filho? Tu não entendeu ainda porque tu nem me viu, Eduarda. Sério? É, você não me viu ainda. Eu sou o pai frangão e nem eu te vi. Tenho certeza que eu não te vi ainda. Tu tá por aqui, Eduarda? Eu não tô te vendo ainda, garota. Não, Marcelo, eu estou te vendo. Eu vejo tudo. Você vê tudo? Aqui! Ô, o que você tá fazendo aí, Eduarda? Eu tô no tablet, uai. Sai do tablet. Sai do tablet. Peguei o tablet. O tablet agora é meu. Ah, não, não, não. Eduarda, você é muito pequena pra ficar mexendo no tablet, tá? E o nosso objetivo hoje, Eduarda, é você se matar e eu não deixar você se matar. Basicamente é isso, tá? Ah, então tá bom. Tudo bem. Eu vou brincar um pouquinho, tá bom, pai? Tá, brincar. Não! Não, brinca não! Não, não, não. Não vai brincar, não. Ô, pai, por que que você é um frango? Por que que você tem uma panela na cabeça? Vamos nas perguntas. Eduarda, tá indo aonde? Nossa, que bolinha boa. Vou comer. Não, não come não. Nossa, lixo. Sai do lixo, Eduarda. Que minha filha. Meu Deus do céu. A minha filha tinha que ser... Vem cá. Fralda, cocô. Eca! O meu bebê comeu fralda. Vai lá. Nossa, Eduarda, tu ficou verde. Sai daqui. Me larga. Ai, ai. O que é isso, um frango? Me larga. Eu, hein. Eduarda, por que que você tá peidando e tá verde? Aqui, aqui, pelo menos, tá seguro. Estamos na sala. Não tem nada que possa acontecer. Por que que você tá mexendo aí nas gavetas? Ué, não sei. Eu tô achando coisas aqui. Não mexe na gaveta do teu pai frango, não, tá? Que isso, eu vou comer. Não, Edu... Ai! Para, Eduarda, de comer. Eduarda tá comendo controle remoto, cara. Vai ficar de castigo. Vem cá. Não, não. Me larga, me larga. Sai, sai daqui. Vem cá, vem cá, Edu... Ai! Que isso, gente? Tô bugando. Eduarda, vai ficar de... Ui. Você se matou. Eu não acredito que Eduarda conseguiu se matar em tão pouco tempo assim, gente. Claro, Marcelo. Eu comi cocô. Agora, tudo mudou. Eu vou ser o bebê biruta e a Duda vai ser o pai. E eu vou tentar fazer caca no lugar mais perigoso da casa. Na cozinha. O jogo virou, porque agora quem é o bebê sou eu, gente. Eu sou o cara que vai destruir a vida do meu pai, filho. Vambora. Meu Deus, eu tô perdido aqui, gente. Socorro. Ainda bem. Ainda bem, porque eu posso me jogar daqui de cima agora, ó. Já que você tá perdido. Não, 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 não. Você não pode. Ai! Cai. Meu Deus. Não faça isso. Vamos embora. Vamos embora. Você vai ficar aqui de colinho. Sai. Me larga. Me larga, Eduarda. O que é isso? Me larga, porque eu sou um bebê. Eu sou um bebê. Pai, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou te pegar de novo. Calma aí, Eduarda. Deixa eu explorar. Eu quero ver o que tem. Olha, Eduarda, que coisinha legal pra brincar. Não tem nada legal pra brincar aqui, não. Você vai ficar aqui em cima. Calma aí. Eu vi um negócio legal pra brincar aqui. Não pode. Não pode. Uma tomada. Antes disso acontecer, eu só vim lembrar que ainda eu vou tentar pular na piscina, andar no cortador de grama, e a Eduarda vai usar uma fantasia muito assustadora. Fica aí pra ver. Uma tomada. Não pode. Não pode. Deixa eu brincar com a tomada. Não pode. Não pode brincar com tomada nenhum. Sai. Não. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Ai, que legal colocar a mão na tomada, gente. Não pode brincar na tomada, Marcelo. Não pode. Tá bom. Se não pode, eu vou pra cozinha. Na cozinha, não tem como eu me machucar. Cozinha não é lugar de criança. E também não é lugar de adulto. Sai da frente. Não. Passei. Já passei. Já passei, Tunei, aí. Olha a cozinha. Me larga. Vou te tacar na piscina, hein. Quebrou a mesa da mamãe, Eduarda. Ah, mamãe não tá aqui, não. Tá aqui o papai. Papai vai cuidar de você. Eu quero tomar banho, já que meu pai não me dá banho, eu vou tomar... Não, ele vai tomar banho. Não, eu acabei de... Ai, meu Deus do céu. Ó, já vou te falar. A casa vai ficar cheia de água, tá? Porque eu liguei a torneira ali. Melhor você desligar lá. Meu Deus, tem que desligar aqui, gente. Interessante. Ô, 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 que é isso? Não pode, não. Não, não. Lugar de criança não é na cozinha. Sai da cozinha. Eduarda, eu só quero tirar um cochilo. E o cochilo que eu ia tirar ia ser dentro do forno. Não pode. Ó, tô comendo tudo. É proibido. Hum, hum, que bom. Não, não, o que é isso? Madeira é muito bom, madeira é muito bom. Não, meu remédio, pode dar pra essa criança, gente. Madeira é muito bom. Entra aqui debaixo do forno. Pode fechar. Pode ligar, Eduarda. Não! Vem aqui, que eu vou te dar remédio. Não, eu não quero remédio, não. Eu quero... Você vai querer remédio, sim. Eu tô com frio, deixa eu entrar... Pronto, aqui. Você vai querer remédio, remédio. Para de enfiar remédio na minha boca. Ai, eu tô quente! Eu tô quente! Me bata na água! Ai! Gente, eu não tô conseguindo morrer, Eduarda. Não tá deixando. Uai, eu tenho que deixar meu filho morrer. Deixa eu dar lava a luz. Opa, aqui pra eu tomar banho, pronto. Vamos tomar banho, tá na hora. Pode tomar banho. Mas eu posso me afogar, tá bom? Porque eu vou fechar aqui, ó. E a casa toda vai ficar... Ô, Eduarda! Ah, então tá bom. Piscina? Eu adoro piscina. Vambora. Não, 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 não. Piscina não. Piscina não. Piscina não. Criança na piscina não dá certo. Vamos dar um pulo. Gente, eu não sabia nem que criança nadava. Vamos embora. Vamos embora daqui. Eduarda, tu pode me soltar fazendo esse favor? Não, não quero. Não tô afim. Gente, que abusado. Eu nem te dei... Vou te colocar no bercinho agora. Eduarda, eu nem te dei responsabilidade para ficar me segurando. Eu vou te colocar no bercinho porque o lugar de neném é no bercinho. Lugar de neném no tablet. Vambora. Vambora ver aqui o canal da curta. Você não pode usar telas. Deixa eu ver o canal da curta. Onde que tem aqui? Não tem mais canal da curta nenhum. Tá sorrido. Deixa eu tocar a guitarra então. Vem. E se eu comer a guitarra? Não pode. Ei, 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 ah, ei, yeah, aham. Isso aí pode. Brincar pode. E se eu comer a bateria? Tu para, viu? Não tem uma fralda aqui. Deixa eu... Não, 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 não. Não, nada de comer fralda. Eu não ia comer, eu só queria ter o mesmo cheirinho, o mesmo perfume. Nada, mentira. Ó, eu vou cair lá embaixo, hein? Cuidado. Eba, agora eu tenho tempo sozinho, eu vou me esconder. Olha o que eu achei, gente. Não! Não, calma aí, Eduarda. Por favor, deixa eu me dar descarga. Não, 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 não. Não, não. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu perdi. Você não conseguiu se mostrar. Cara, eu não acredito. Em todas as partidas que a gente jogou, a Eduarda me ganhou. Eu sou muito boa. Agora nós dois seremos bebês. Só que a Duda não é um bebê comum. Ela é um bebê esqueleto. E a gente vai testar todas as armadilhas desse jogo. Agora nós dois viramos bebês, Eduarda. Marcelo, vou dar uma olhada aqui nas câmeras pra ver se tem algum papo. Ô, Eduarda, você é um bebê esqueleto? Só. Com problema com isso? Sim, bebê esqueleto não é coisa normal, né? Eduarda, uma coisa que eu quero fazer é ir lá na privada. Vamos lá na privada. Vamos na privada. A privada é bem aqui, ó. Vamos andando, vamos andando, vamos dançando. Porque eu quero saber se realmente... O que é isso aqui? Marcelo, isso aqui é bebida alcoólica. Gente, isso aqui não é coisa de criança não, Eduarda. Bebi, tô nem aí. Bebi, tô nem aí. Bebi. Vou ficar doido, hein? Vou ficar doido, Eduarda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. No banheiro temos aqui, Eduarda. Vamos abrir aqui. Agora... Como é que abre? Meu Deus, eu abri tudo, literalmente. Marcelo, pera aí, meu filho. Entra aí, Eduarda. Entra na privada. Como é que entra na privada? Não tô conseguindo. Só você pular, né? Não tá indo. Claro, você é um bebê esqueleto, tem nem força pra entrar na privada. Deve ser isso. Me dá aqui, Eduarda, dá licença. Deixa eu entrar na privada aqui, ó. Licença, pessoal. Privada entrando. Agora tem que só clicar aqui e... Ué, ué! Não, não! Que isso? Eu vou sair daqui, não quero problema pra mim, não. Eu também vou, só que antes... Oxi! Cuidado, abre a porta! Encheu de água o banheiro. Meu Deus, calma. Meu Deus, o jogo tá bugado pra mim. Não tá bugado não, Eduarda. A gente acabou de deixar a nossa casa debaixo d'água. Marcelo, você não tá entendendo. A casa pra mim tá normal, você tá flutuando. Sério? Aham! Eduarda, eu vou lá pra fora. Vai, abre a porta. Eduarda, quebrei. Uh! Tô vivo, Eduarda! Consegui sair de casa! Deixa eu abrir a porta pra você, meu filho. Nossa, tá saindo muita água. Oxi, tem parquinho! Eduarda, tendo parquinho, tu acha que eu vou entrar dentro de casa? É verdade, né? É uma das últimas coisas que eu vou fazer. Ih! 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 Jesus amado! Ai! Gente, o meu bebê tá muito maluco, Eduarda. Marcelo, eu não consigo entrar no parquinho porque eu sou um bebê esqueleto. Nossa! Eu fui parar no meio da rua. Ainda bem que não tá vindo o carro. Imagina se tiver. Marcelo, e se vier um carro? Boa ideia, Eduarda! Deixa eu ficar aqui na frente e ver o que vai acontecer. Vamos, vamos, vamos ficar na frente do carro. Uá! Um Fusca amarelo bateu na minha cabeça. Eduarda, o Fusca me bateu aqui, Eduarda. Eu quero ficar na frente do carro porque eu sou um bebê esqueleto. Teoricamente. Não, fica lá do outro lado. Tem que ver com mais velocidade. Gente... Meu Deus. Parei e foi longe. Gente, eu não faço isso em casa não, tá? Pelo amor de Deus. Uh! Voltei, Marcelo, voltei. Eduarda, olha só. Eu vi que a gente tem um carro também do nosso pai ali na nossa garagem, tá? Mentira! Temo. Ai, meu Deus, só tem um minuto. Ai, meu Deus, Marcelo, não vou conseguir. Eu vou entrar aqui na garagem. Abre a garagem, São Tomé! Meu Deus, tá cheio de água aqui, Eduarda. Olha só, eu tô voando. Marcelo, a gente... Vamos comer pedra. 30 segundos. Cadê pedra pra comer? Aqui, ó. Tem pedra aqui em cima. Ai, come, come, come. Ótimo. Pronto, comi. Comer vidro. Comi. Ó a minha cor, como já tá... Já tô verde. Agora vamos jogar na frente do carro. Vem carro, vai ver minha seta! Marcelo, eu vou ter que entrar dentro de casa pra comer vidro. Morrer, Eduarda. Ah, eu perdi. Bebê sabe dirigir? Pois a Duda sabe, hein? Dessa vez, ela tentou roubar o meu fuscão azul. E o pior aconteceu. Nossa, eu já nasci com uma lata de refrigerante na mão. Vou beber tudinho. É, gente, eu virei o pai novamente. Eu preciso achar minha filha. Olha ela ali. Olha ela ali correndo. Corre atrás dela. Corre atrás dela. Nada de beber refrigerante. Refrigerante é coisa de... Já bebi. Vamos lá pra baixo. Lá embaixo você vai ficar tranquila. Ó, fica aqui na sala. Sai daqui. Ai! Que isso, Eduarda? Eu vou entrar aqui. Que isso aqui? Nem eu sei. Nossa! Eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar porque eu sou gordo. Tchau, pai. Eu entrei aqui. Que isso? Corre, 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 corre. Corre, pai, corre, pai. Oi, seu rato. Ai, tá fechado. Marcelo, comeu um rato. Não faça isso, Eduardo. Não faça isso, Eduarda. Comeu um rato. Olha, o carro do papai. Não! Tu tá no meu carro. Meu Deus, o meu boneco frango não tá andando. Como é que isso aqui funciona, gente? Vamos tentar entrar no carro do meu pai? Eu não vou deixar você sair com o meu carro, tá bom? Porque é preciso da chave. Precisa de quê? Não! Eduarda, é o meu carro! Tá bom. Ó, eu vou ser um pai legal, tá bom, Eduarda? Eu vou deixar. Eu vou abrir aqui a garagem. Tá bom, tá bom. Cadê? Só não tô conseguindo sair daqui, pai. Tô procurando onde abre a garagem. Eduarda... Calma aí, minha filha. Eu não tô conseguindo andar. Pronto. Deixa eu ver como que eu... Ó. Pronto, abri. Tu tá me matando! Vambora, vambora, gente. Vambora. Calma aí, deixa eu entrar no carro. Ah, você vai vir junto? Claro, tô ensinando meu filho a dirigir, ué. Todo pai tem que fazer isso. Verdade, verdade. Vambora, pai, vambora. Vambora, ó. Vira direita. Só não pode seguir reto que aí tem uma parede invisível. Mas... Vamos dar... Gente, não faça isso em casa, não. Agora tem dois bebês de novo. Mas o segundo bebê é o pai. A Duda vai ser um bebê gigante e bizarro. Agora eu tô fugindo de medo. Atenção, eu sou o pai bebê e nada vai acontecer com o meu filhinho. Claro que nada vai acontecer. Já vou cair daqui. Ué, 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 meu Deus do céu. Ué, meu Deus do céu. Que isso? Vambora. Ué. Vamos lá, gente. O meu objetivo agora é morrer o mais rápido possível, tá? Então vai ser uma briga entre a vida e a morte aqui. A Eduarda quer a minha vida e eu quero a minha morte. Olha uma lixeira. O que é isso, gente? Eu buguei a perna. Olha uma lixeira. Uh, entrei dentro da lixeira. Ai, calma. Opa. Não, 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 não. Gostei de onde você me botou aqui, Eduarda. Não, vambora. Sai daqui. Não, não, sai daqui não. Eu quero entrar aqui dentro. Pronto, pronto. Tá quentinho lá dentro. Deixa eu entrar. Não, não, não pode. Não, 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 Eduarda, para. Ai, meu pai é chato. Deixa eu me lavar agora que é hora do banho. Hora do banho. Nunca tô com isso na mão, gente. Eu não quero ficar com uma lixeira na mão. Eduarda, eu duvido você me achar. Liguei pra você. Meu Deus, não, não. Liguei pra você, liguei. Eu vou me afogar, garoto. Eu vou morrer. Gente, que céu. Tá vendo como é que não pode? Tá vendo? Vai. Tá bom, já que não pode, vamos lá pra fora explorar o que tem pra fazer. Um carrinho de brinquedo. Quero ver você me pegar, Eduarda. Meu Deus, gente, socorro. Eduarda, já tô... O que é isso? Um triturador? Triturador não pode. Isso é um triturador, gente? Triturador não pode. Não, não. Volta ali, que tem um triturador ali. Eu quero saber o que é isso. Não, 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 não. Proibido para bebês. Sai, eu vou mandar teu carrinho. Eduarda, sai do meu carrinho. Não, Eduarda. Eu não quero. Eu sou um bebê também. Pronto, corre. Tchau, para, Eduarda. Pra onde tu quer me levar? Vamos ver o que tem aqui. Vamos explorar, ó. Cortador de grama e apuros. Vambora. Corta essa grama. Corta essa grama pro papai, filho. Tu não acha isso um pouco perigoso, não? Nada. Isso aí é pra você ir trabalhando desde a infância, entendeu? Tá bom, cuidado, pai. Ah, não. Cuidado, pai, porque às vezes você pode ser uma grama, tá bom, pai? Não, o que é isso? Exatamente. Não mata seu pai, não, meu filho. Eu falei que é perigoso, pai. Eu falei que é perigoso. Eu ainda perguntei, você não concordou. Sai daqui, Deus. Cuidado com a ré, cuidado com a ré. Ah, chegou a sair. Vambora, vambora. Não, eu acredito que ela me pegou. Não pode. Deixa eu te levar pra um local mais seguro. Eu tô invisível. Tá nada, tá aqui, ó. Pra mim eu tô invisível, Eduarda. Meu Deus, eu tenho um minuto pra morrer. Cadê você? Calma aí, ô pai, deixa eu te falar. Eu preciso cair daqui, obrigado. Vou comer vidro, come vidro. Não pode, não pode. Não, o que é isso? Não, filho. Come vidro. Não, vamos tomar remédio. 40 segundos, Eduarda, calma. Aqui que tem muita coisa pra comer, ó. Come, come papel, come madeira. Já tô com o estômago ruim, Eduarda. Cadê você, meu Deus do céu? Cadê você? Ah, fralda! Não! Eu consegui morrer nos últimos 20 segundos, Eduarda. Então é isso, galera. O dia ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui no canal da Curta, deixe seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho aqui. Tem vídeo com vários youtubers, tá? E se você quiser continuar assistindo aqui o canal da Curta, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, né, Eduarda? Aham! Então é isso, gente. Um beijo. Não esquece do like pra gente continuar trazendo vídeo. Tchau!